Gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta, Salvador, essa terra linda Essa terra que nos recebe tão bem Que nos dão um carinho maravilhoso Muito obrigado por tudo É um prazer enorme A única banda de forró nesse evento tão grande Um beijão e vamos de sucesso Que o Brasil inteiro canta Calcinha! Uh! Vamos cantar! Essa vai de coração pra vocês Essa terra do axé Da magia Não, não me deixe agora E o Brasil assim, ó Solta a voz, Salvador Solta a voz, Salvador Meu amor Solta a voz, luz e amor Joram! Te buscar Te peço aflito E não quero um dia te perder Eu sei, tô sofrendo Também sei que ninguém vai resolver Algumas vezes Pessoa entendo Te esquecer Te esquecer Mas eu te quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero São tantas histórias E o povo fala pra mim E a noite lá fora Encontro você por aí Algumas vezes peço e tento te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, longe Eu vou te buscar Te buscar Só sucesso A mais gostosa do Brasil A mais ousada A deliciosa Algumas vezes peço e tento te esquecer Te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe, eu vou te buscar Não, não me deixe agora Porque existe amor Porque existe amor Não agora, amor, meu amor Se está longe Se está longe Longe Eu vou te buscar Te buscar Cada dia que passa Eu fico mais apaixonado por vocês Está? Está longe